Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, eu vou estar falando aqui sobre meu Contagiro Pra que eu comprei o Contagiro no carro, né? Pra quem não sabe, esse aqui é o Contagiro Muitos usam pra turbo, né? E eu vou explicar pra vocês o que eu comprei O que ele me ajuda aqui no carro Quais são as funções e as cores que ele tem, tá ligado? Então, vamos falar um pouquinho Então vamos acompanhando o vídeo aí Já vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal E ativar o sininho que fortalece demais a gente Compartilha pra todo mundo, galera Chama a família, amigos aí Pra vir curtir aquele rolê pesado, mano Temos um Voyage 85, chave 1.6, biela longa E a gente faz os carros vlog pesado, mano Então vamos mostrar aqui pra vocês um pouquinho Sobre meu carro aqui, os Contagiro, o volantinho Aqui por dentro e o painel, mano E é isso aí galera, vamos acompanhando E galera, pra quem não sabe, esse é meu Voyage 85 aí, ó Tá reformado, modifiquei, troquei volante Coloquei Contagiro, coloquei roda 15, orbital Os pneus novos, fiz o motor Fiz a parte do motor, fiz cabeçote Troquei todas as fiações Troquei quase tudo no Voyage O Voyage tá filezinho Troquei a Soalho, troquei... Mano, fiz uma geral no carro, né O Voyage é um Voyage muito top, mano Pra quem curte quadrado, Voyage quadrado Meu Voyage, assim, tipo Serve muito de inspiração no canal lá Muitos vêm falando que meu canal é motivação É... E muitos curtem, né Dar aquele rolê pesado de Voyage quadrado Com a gente aí no trânsito É da hora demais Eu curto pra caramba Só quem já dirigiu É, Golzinho quadrado, Voyage Paraty, Passat Sabe como que é Como que diferencia dos carros novos, assim Tipo... O carro é mais forte Tem outra pegada, tá ligado? E... O meu Voyage é 1.6 AP E... E... Hoje eu vou falar pra vocês aqui Sobre o meu Contagiro, né Pra quem não sabe Esse aqui é meu Contagiro E muitos estão me perguntando Pra que serve Se economiza realmente combustível Se ajuda em alguma coisa no carro Vamos começar galera, primeiramente O painel do Voyage, como o meu Voyage 85 O painel é meio antiguinho, tá ligado? O Voyage 85, ele não marca, ele não tem o contagiro no painel Como vocês podem ver, ele só marca a velocidade aqui Só a velocidade, o velocímetro Mas ele não tem o contagiro da rotação do motor, né? Então eu falei, pô mano, eu vou ficar sem a rotação do motor? Eu fui lá e comprei o contagiro Muitos usam isso aqui pra turbo, pra hora certa de troca de marcha pra turbo, tá ligado? E muitos também compram pra economizar combustível, trocar a marcha na hora certa Então ele ajuda realmente eu, economiza muito combustível com isso aqui, com esse contagiro Ele tem a regulagem, ele tipo assim, tem a 4000 RPM O meu tem 4000 RPM, porque o meu motor já é um pouquinho mais forte É um AP 1.6, então ele tá rodando em 4000 RPM Aí a hora que chega no 4000 RPM aqui, como ele tá frio agora, ele não vai chegar muito, mano Eu vou ligar aqui pra vocês verem E ele tá meio frio, aí a hora que ele esquenta, aí ele consegue atingir o 4000 RPM nas trocas de marcha, tá ligado? E nisso, ele acende essa luzinha aqui, ó, que é o shift Ele acende o shift, ele indica pra você na hora certa de trocar de marcha Ele vai piscar, vai começar a piscar E tá dando uma indicação que você tem que trocar de marcha Você tem que trocar de marcha, tem que passar a marcha pra cima E eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem, ó Tipo, vamos ligar aqui o carro Ligando o carro aqui, ó Vocês podem ver que ele mexe Vamos chegar lá no 4, ó No 4, ele já dá a opção pra você trocar de marcha Tá ligado? Na troca de marcha Esse é o shift E quantas cores ele tem, né? Muitos me perguntam quantas cores ele tem Vou ligar aqui pra vocês de novo Ele tem, mano, várias cores, ó Tem o vermelho Tem o verde Tem o azul Tem o roxo O rosa Acho que é roxo, rosa Sei lá como vocês vão se identificar com a cor Tem o branco, né? Que é top também O amarelo O roxo de novo E o azul E... E é muito top, mano E essa primeira função aqui, ó Ele muda de cor sozinho Por exemplo, você vai andando e você enjoa de uma cor Deixa mudando ali Ele vai mudando automaticamente Automaticamente ele vai mudando E você vai dirigindo de boa E me ajuda demais Na questão de economia de combustível Nas trocas de marcha certa E muitos me perguntam Ah, seu carro é turbo Seu carro é turbo Mano, tipo O meu carro Ele tem A mesma estatura de um turbo, velho Pra quem não sabe Meu pneu é pintado de branco Tem as Faixas Que nem aqueles carros de Dao Race, né? Os caras Aqueles pneus de turbo Tipo, esse pneu de turbo Tá ligado? Tipo, aqui, ó Aqui, branco Tipo, tudo escrito em branco Assim A aparência é bem de turbo mesmo Pra quem nunca viu E... Quem olha por dentro Vê o contagiro O shift Tudo Em breve Eu acho que vou estar colocando Um negócio de combustível Que é a pecinha que vai ficar aqui Tipo, é um contagiro Mais menorzinho Vai ficar aqui Eu vou colocar A parte do combustível E da Temperatura do motor E vai ficar com mais cara De turbo mesmo E muitos me perguntam Que é turbo Os caras me param na rua Fica Fica de olho Nossa, mano O turbão aqui, tá ligado? E o barulho também Mano, é impressionante Barulho é mesmo Que a coisa de um carro turbo Barulhão Fica um barulhão top Tô com o escapamento esportivo também Isso daí ajuda também No barulho E é um carrinho top, mano Pra quem, tipo Curte o Voyage Quadrado Esses carros assim É da hora Demais Você brisa demais Brinca demais Meu carro ele é 1.6 AP Mas anda demais, velho Isso aqui Anda demais Só quem tem Fino e saída Sai bagaçando mesmo Anda demais A hora que de noite O shift liga aqui É a mesma coisa Se você tá num turbão, velho Dá pra brincar bastante Cantar os pneus Bastante Que o negócio puxa O meu tá com o comprador 3Z Motorzinho O motorzinho Tá com o cabeçote Um pouco rebaixado Tá andando demais Desempenho Brabo mesmo E dá pra brincar bastante Brincar bastante demais E é isso aí, galera Esse é o Contagiro Falei pra vocês aí Os caras que tinham curiosidade De saber Qual que é a função Do meu Contagiro E por que eu comprei, né Então tá aí explicado Espero que vocês tenham gostado Galera, vamos se inscrever no canal Vamos ativar o sininho aí Vamos compartilhar pra geral aí Se inscrever Deixar like Comentar, mano Que seus comentários aí Ajuda demais Se vocês quiserem algum vídeo diferente aí De alguma observação que vocês tenham do carro Também deixa aí na descrição do vídeo Que eu vou ler aí Eu leio todos Às vezes eu não tô tendo tempo De responder todos Por causa do serviço Que eu trabalho em mercado Então é correria demais Mas eu sempre tô de olho Nos comentários Sempre eu tô dando joinha lá Sempre eu tô dando Um... O coraçãozinho lá Nas mensagens lá, mano Tá ligado? E eu tô sempre Fortalecendo lá, mano Sempre vendo as ideias de vocês aí E baseando os vídeos Na ideia de vocês Tá ligado? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse é o vídeo aí Meu veaginho Madeirei o painel também E é isso aí, velho Tamo aí E em breve a gente vai estar postando Mais um carro vlog aí E vendo alguma cor Pra pintar o farol milho Então deixa sugestões De cores Do farol milho Que vocês querem que eu Pinte, né O verniz vitral Da lâmpada Que eu vou ver aí, mano E a ideia é que foi da hora De chamar atenção pra caramba Eu acho que eu vou estar pintando Demorou, galera? Então é isso aí Vamos que vamos É nóis Obrigado pelo apoio de vocês Tamo junto E fui, mano Tchau Tchau